GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Seja a chaga dos teclados e a dinamelo! Meu amigo Valtomiro Melo, Aras, Fazenda Grota! Tamo junto! Só três produções, Clésio, Pisadinha, Estourar, Estourar! Mas eu vim lá do interior, aonde o sistema diz pra beber é sempre a escura, comigo é sem moer. Vaqueiro raiz, bebe cachaça na ponta, bebe tudo o que tiver, toda hora é hora. Eu vim do interior, aonde o sistema diz pra beber é sempre a escura, comigo é sem moer. Vaqueiro raiz, bebe cachaça na bota, bebe tudo o que tiver, toda hora é hora. Bota a bebida pro raqueiro que o raqueiro gosta, cachaça na bota, cachaça na bota, cachaça na bota. Chama na pressão, aê! Vai, 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 vai! Mas eu vim lá do interior, aonde o sistema diz pra beber é sempre a escura, comigo é sem moer. Vaqueiro raiz, bebe cachaça na bota, bebe tudo o que tiver, toda hora é hora. Eu vim do interior, aonde o sistema diz pra beber é sempre a escura, comigo é sem moer. Vaqueiro raiz, bebe cachaça na bota, bebe tudo o que tiver, toda hora é hora. E a botando vem, completa com a cachaça, cadê o grito de quem vai encher a cara? Bota a bebida pro raqueiro que o raqueiro gosta, cachaça na bota, cachaça na bota. Chama na pressão, aê! Bora! Olha o balançado do borró, chachague dos teclados, Adinamelo! Ao vivo! É chachague dos teclados e Adinamelo! Vamos embora balançar! Ao vivo! Aqui fica estava rolando, fazemos planos de casar, aí você conheceu outro, eu virei piada nas rodas de bar. Vem daqui pra toda ação, existe uma reação, você não era e nunca foi. Na minha única opção. Usei todos os argumentos pra você ficar, mas você fez a escolha errada e agora eu tô no palco, e você na plateia. Desce do salto, bebê, assuma que me perdeu, e agora tá aí, tomando cerveja com lágrimas, o nosso santo se desentendeu. Desce do salto, bebê, assuma que me perdeu, e agora está aí, tomando cerveja com lágrimas, o nosso santo se desentendeu. Juntei todos os argumentos pra você ficar, mas você fez a escolha errada, agora tô no palco, e você na plateia. Desce do salto, bebê, assuma que me perdeu, e agora está aí, tomando cerveja com lágrimas, o nosso santo se desentendeu. Desce do salto, bebê, assuma que me perdeu, e agora está aí, tomando cerveja com lágrimas, o nosso santo se desentendeu. Desce do salto, bebê, assuma que me perdeu, e agora está aí, tomando cerveja com lágrimas, o nosso santo se desentendeu. Desce do salto, bebê, assuma que me perdeu, e agora está aí, tomando cerveja com lágrimas, o nosso santo se desentendeu. Desce do salto, bebê, assuma que me perdeu, e agora está aí, tomando cerveja com lágrimas, o nosso santo se desentendeu. O meu estilo de vida eu vou mudar completamente, eu vou morar no sítio, numa casa de alpenta, eu vou comprar cavalo e vou correr na saquejada. Só vou curtir piseiro e não vou mais pra balada, vou trocar o assalto, pela estrada de barro, acorda de manhã escutando cantar do calo. O que diz eu doei, não vou mais usar gel, já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu. Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato, meu escritório agora vai ser no meio do mato, vou trocar meu sedã, em uma caminhonete, eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato, meu escritório agora vai ser no meio do mato, vou trocar meu sedã, em uma caminhonete, eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Vai! Chama na pressão! Bora vaqueiro, bora vaqueiro! O meu estilo de vida eu vou mudar completamente, eu vou morar no sítio, numa casa de alpento, eu vou comprar cavalo e vou correr nas vaquejadas, só vou curtir piseiro e não vou mais pra balada. Vou trocar o assalto, pela estrada de barro, acorda de manhã escutando cantar do calo, o tênis eu doei, não vou mais usar gel, já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu. Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato, meu escritório agora vai ser no meio do mato, vou trocar meu sedã, em uma caminhonete, eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato, meu escritório agora vai ser no meio do mato, vou trocar meu sedã, em uma caminhonete, eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Jogando a pressão, olha o piseiro Bora, bora! Bora vaqueiro, bora vaqueiro! Ao vivo! Mercadinho Matheus, minha amiga bruta Tamo junto! Adriano Cedes, com moral do Piauí Meu parceiro, Etevaldo Oliveira Rádio Cidade FM de Monsenhor Tavosa Tamo junto! A verdadeira já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Leleu de Mombasa, tamo junto meu padrão, vamo' nós, vamo' nós Ô balançado bom Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu vou pulou com a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Olha a pisadinha apaixonada Chama Seja a chaga dos teclados e a junamela ao vivo Chama na abração, aí Adriano Cedes, o moral do Piauí Andar de carrão, ter casa de praia Viajar de avião Toma, vem ou cacata Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou qualquer saber a verdade Deixei eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sutaque frejeiro Tem quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco meterio E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meterio E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meterio E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meterio E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Andar de carrão Andar de carrão Andar de carrão, ter casa de praia Viajar de avião Toma, vem ou cacata Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou qualquer saber a verdade Deixei eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sutaque frejeiro Tem quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco meterio E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meterio E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meterio E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meterio E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Eita corrozão Chama, chama, chama Show! Chachaga dos teclados Edna Mello Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô rejeitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Seu coração pôr no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô rejeitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração pôr no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Pizzaria Dois Corações A melhor do Parque Bristo Zona Sul de São Paulo Fala que não me ama Mas não pode me ver com alguém Que sentir ciúme causa confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser dorona mas eu sei que é recaída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Se acha chaga dos teclados E antes não é alô Dizer apaixonado Fala que não me ama Mas não pode me ver com alguém Que sentir ciúme causa confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser dorona mas eu sei que é recaída Decida Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Web Rádio Estilo Ladei minha mãe e minha família pra morar com três Ele, minha sogra e seu Juarez Não imaginei que ele tinha amor pela ex Morei junto por mais de um ano e uns quatro meses Limpei, lavei, passei e até cozinhei Mas tava cozinhando, era o prato errado Porque sua sobremesa era fora de casa Oh Felipe, por que tu botou chifre de escapado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Oh Felipe, por que tu botou chifre de escapado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Bota pra sua vidinha aí de cabaré Mercadinho Matheus Morei junto por mais de um ano e uns quatro meses Limpei, lavei, passei e até cozinhei Mas tava cozinhando, era o prato errado Porque sua sobremesa era fora de casa Oh Felipe, por que tu botou chifre de escapado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Oh Felipe, por que tu botou chifre de escapado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Oh Felipe, por que tu botou chifre de escapado? Você é um safado, pois é Lavei suas cuecas pra outra mulher Volta pra sua vidinha aí de cabaré Chachaga dos teclados e a dinamelo No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Vi você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transa escapar da minha boca Uma frase vergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Sempre vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Divide seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Gai demais de ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assumir Some ou me assumir Some ou me assumir Foi estranho No calor da transa escapar da minha boca Uma frase vergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Divide seu beijo e seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção A sua segunda opção Dói demais de ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assumir Some ou me assumir Eu não quero dividir seu corpo Divide seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais de ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assumir Some ou me assumir Mercado Brilhante Tamo junto Minha amiga Vera E toda a equipe Sete a chaga dos teclados E a dinamelo Padaria Nova Beatriz Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro À meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou De quando a gente fez amor Sempre tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou De quando a gente fez amor Sempre tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Chamando o piseiro a paixão Balança, balança, balança Pizzaria Dois Corações Pizzaria Dois Corações Ele já viu esse rostinho No seu pescoço Que toda noite você some Feito sol Ele já viu que você faz amor Sem gosto Que outro peixe tá mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Nem te sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem E por isso Toda noite você vem Alô galera do mercado brilhante Alô Vera Ele já viu esse rostinho No seu pescoço Que toda noite você some Feito sol Ele já viu que você faz amor Sem gosto Que outro peixe tá mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Nem te sobra em minha cama Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem E por isso toda noite você vem Mas quando não se rega a flor ressegue e cai Sem vida não perfuma mais Pra que continuarmos nessa insensatez? Pois o nosso orgulho está nos destruindo Ou a gente muda o nosso destino Ou vamos acabar matando de uma vez A força desse amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração É mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração É mais que um sentimento Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor, amor, amor Eu sei que foi amor, amor, amor Legenda Adriana Zanotto